Fala, goleiro do YouTube! M2V, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Dessa vez vamos trazer Adidas Fingersave, modelo 2021. É isso mesmo, a nova Predator 2.0, o RG 2.0. Modelo 2021 são os modelos mais tops que eu já vi em termos de beleza, cara. Muito lindas as luvas e agora já tá com uma cor nova, né? Que é uma cor meio vermelha, aranjada, fogo. Bem legal que eu já vi goleiros consagrados aí utilizando como goleiro Kepa. E também o novo goleiro da PSG, né? Que seria o Donnarumma, que são promocionados aí pela Adidas, tá bom? Então hoje, Fingersave pra vocês aí, ó, no tamanho 10. Vamos falar tudo disso pra vocês. Tamanho, medida, conforto, forma de calçar, etc e tal. Mas só aqui no canal do Tudor Sveno. Então, quer ver essa luva, quer descobrir como é que ela é, a minha opinião também. Então fica por aí, após a linheta. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. What the hell are you? Nós somos Venom. Vamos lá, galera, sem mais enrolação aí. Vocês que viram aí as minhas defesas do ano 2020. 2021 tô meio parado, mas eu devo voltar agora. Já fiz um jogo, né, meio jogo mais ou menos aí pro time do Brooklyn. Me saí até bem, não saí tão mal assim. Eu já tava falhando, mas acabei não tomando o gol pela falha. Fiz uma ótima defesa, mas acabou saindo o gol porque não tive cobertura. Mas vamos ver se a gente volta aí a jogar o mais breve possível. Mesmo estando limitado ainda, eu ainda me sinto melhor do que muita gente aí. Mas é isso aí. Hoje nós vamos falar dessa luvinha aqui, que é a Predator Finger Save, modelo Pro. Isso mesmo, modelo profissional. Modelo Pro 20, 2.0, né? Predator 20, tá? Finger Save. É, vem nessa caixa aqui que eu vou falar pra vocês. Eu não sou fã, não gosto. Vem umas especificações aqui atrás aqui. Alguns goleiros patrocinados, como o De Gea, Ter Stegen e o Manuel Neuer. É isso aí, ó. São os goleirinhos que estão aqui em preto e branco pra vocês. Características da luva, né? Então tem muita coisa legal aqui que você pode ler. Tem em português, espanhol. Bem legal, ó. Entrada alargada sem correia. Isso mesmo, sem a... Ele disse uma cinta, né? Eu não gosto também de luvas sem cinta. Costa da mão em malha. Isso mesmo, é um tecido elástico. Bem elástico, inclusive, né? É... Non Encharge Blade Finger Save. Proporciona excelente apoio ao agarre. Pra segurar as bolas. E até alcançar as bolas, né? Que seria proteção de tido aí. Essa é Finger Save. Zona Flexível Anatômicas. É... Estratégicamente posicionadas nos dedos. E na palma da mão. Facilitando os movimentos naturais da mão. É aquela ergonomia, né? Que tem na palma da mão aí. Bem legal. Apertador Diamond Skin. Os elementos de controle em relevo. Distribuídos pelas articulações. Proporciona textura e aderência. É... Aderência... Nem tanto, né? Tá ali aqueles pontinhos. Aquelas escamas em cima da luva. Que a gente vai mostrar pra vocês. Conferindo o maior controle e poder em todos os espaços perfurados. É isso aí. É o que tá falando aqui atrás. Aqui em várias línguas. Em português, inglês, espanhol. É bem legal. E vamos lá. Superfície aderente. O RG 2.0. Um Rural Grip. É aderência inigualável. É a nova geração, né? De esponjas, né? Pra você fazer as defesas aí. No RG 2.0. Bem, vamos tirar dessa caixa aqui. É uma gavetinha. Tem um buraquinho pra você enfiar o dedo e puxar. Tem um plástico aqui na telinha aqui de plástico. Pra você poder ver a luva. A caixa não tem mais nada aqui. Não gosto da caixa. É difícil de guardar. É difícil de posicionar aqui. Se fosse pegar uma luva dessa, por exemplo, pra poder botar na coleção. Coisa que eu quero demais. Mas ficaria até difícil de guardar. É até difícil de colocar as luvas. Se eu botar dentro da gaveta, vai amassar a caixa com certeza, né? Vem ainda esse papelzinho que separa uma luva da outra, do dedão. E mais folhetinho aqui ensinando você como lavar a luva. Em várias línguas também. Bem legal. Porque aqui já tem o português, né? O português de Portugal, não é português brasileiro. Mas tem várias línguas aí. E essa caixinha aqui pra você colocar a luva. Eu gostei mais da caixinha da Puma. É bem mais trabalhada, né? A da Adidas deve se desejar ainda. Vamos lá. Falar da luva. Modelo em corte negativo. Tem as ergonomias aqui na palma. Pra ajudar a abrir e fechar a mão. As proteções de dedo que vem aqui são aquelas proteções tradicionais da Adidas, né? Não são as de gomos, que eu gosto mais. Essa aqui é a segunda proteção que eu mais gosto. Então, vocês tem que meio que envergar um pouco aqui as proteções. Porque ela é dividida em três partes, ó. Tá vendo? Elas são três partes. Envergar um pouquinho porque ela realmente fica um pouquinho dura no início. Mas depois ela vai amaciando. Fica mais fácil pra você fechar a mão. E protege muito na hora de você fazer a envergadura. Então, a segunda proteção que eu mais gosto são essas aqui. Na verdade, terceira. Já que tem a da Rinat, que eu falei pra vocês. Só não gosto tanto da Rinat. Porque ela é um pouquinho grossa. Mas também faz a mesma função da de gomos. Agora, essas aqui são proteções que eu também gosto. Então, fica em terceiro lugar aí. Que é bem legal também. Bem flexível. E dá bastante segurança pra trás. Então, as proteções são bem legais. E quem não conhece, dá uma olhadinha no canal aí que tem. É isso aí. Vamos lá. Como eu falei pra vocês. Corte em negativo com esse micromeche aqui entre os dedos. É uma espécie de micromeche elástico, tá? Bem legal mesmo aqui. Dá bastante elasticidade pra abrir aqui. Vou colocar o dedo, né? E dá mais elasticidade aqui na hora de calçar, tá? Essa palma aqui, como eu falei pra vocês, é diferente da palma da pró. A pró eu vejo que faz uma espécie de rofinga. Porque o tecido que tá aqui é bem fininho. Olha a grossura desse tecido aqui, como é mais grosso. Ou seja, ele tem menos palma. Menos látex. Fica mais quadradão, tá? Então, ou seja, dá menos contato quando você vai pegar na bola. Com as duas mãos não interfere tanto. Interfere mais quando você vai pegar com uma mão só, né? Ou é fazer uma defesa mais rápida e o apoio acaba tendo que precisar do dedo mendinho. Aí realmente dá aquela escorregada porque aqui é tecido e não tem gripe nenhum no tecido. Tá bom? Vamos lá falar do torço, que é em malha, né? É em tecido também. Bem elástico. Bastante elástico, tá? Os Diamond Skins aqui, ó. Que vem aqui, ó. Falando aqui, ó. Diamond Skin. Vem nesse alto relevo aqui. Diferente da outra luva, né? Da Pro, modelo 2020. Porque essas aqui são mais esticados. Parece que eles fizeram mais alongados. Pra ter mais durabilidade. Falaram que estavam saltando muito fácil, né? Esses Diamond Skin aqui. Parece que deixaram da mesma forma porque não tá machucando ainda. Não tá tão duro nem nada. Tá bem macio. Mas parece que estão mais resistentes. Aí você tem que usar mesmo pra falar isso. Isso que o Adidas comenta aí nos vídeos que eu vejo. Tá bom? Tem um Adidas aqui, ó. Bem legal também. Em azul. E Predator azul aqui também. São detalhezinhos em azul, né? Um azul com essa palma em neon aqui, ó. Um verde fluorescente. Bem legal. Um verde fluorescente também nessa parte de baixo aqui. Chama de neon também. Todos os Diamond Skin em verde fluorescente também. Neon. Essa parte aqui da Adidas 3 Lista é pintada por baixo mesmo. Diamond Skin. Diferente da antiga, né? Que eu falei pra vocês em 2020. Eu tenho aqui ainda, ó. Tem até uma híbrido aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que era por fora, né? Bem mais alto. Em alto relevo aqui. Né? E os Diamond Skins foram realmente repaginados. Vieram menos Diamond Skin. Ó. São menos Diamond Skins, né? Mais espalhados, né? Esses aqui são bem mais próximos, assim. E tal. Bem. Eu achei esse aqui mais macio. Esses aqui são um pouquinho mais duros. Tá? Parece que são mais resistentes mesmo aí. Parece que realmente a Adidas mudou. Porque tava soltando muito fácil aqueles outros ali. Tava... É... Passava a mão assim e saía na mão. Né? Beleza. Essa aqui tem finger safe. Conferi pra você. Proteções de dedo. E ela é fixada. Justamente por um paninho. Bem fininho. Um elástico. Olha só. Um paninho bem fininho. Tá? Fica por baixo aqui. Dessa parte aqui. E aí vem as proteções de dedo bem presas. Parece que tem algum velcro com uma coisa que segura as proteções lá em cima. Que ela não sambam. Já olhei aqui. Batei na mão. Aqui parece que tem um velcro mesmo. Segurando as luvas. As proteções aqui na luva. No dedão não tem proteções de dedo. É uma pena mesmo. Gosto muito que não tem proteções de dedo. Inclusive esse dedão aqui tá bem robusto. Tá bem grandão. Ou seja, deixa o dedo bem solto lá dentro. Não tem silicone interno. Coisa que a Adidas deveria adotar em luvas assim. Porque são luvas muito grandes. E acaba sambando muito a mão lá dentro. Os dedos ficam bem soltos. Tem uma ergonomia bem legal na palma. Tem aqui esses desenhos também. Como se fossem as escamas aqui. Essas aqui são pra dentro. Aqui já são pra fora. Tem como se fosse aqui uma palma estendida. Porque vem bem pra baixo mesmo. E o RG 2.0 aqui ó. Tá? Vamos calçá-la pra vocês verem. Aqui tem uma etiqueta. Essa não. Na outra é a luva. Que eu não gosto também não. É muito grande a etiqueta ó. É muita informação. Essa aqui é um tamanho 10 tá gente? Tamanho 10. Fabricada aonde? Vamos ver aqui. Ucrânia. A maioria das dicas do Luva da Adidas são focadas na Ucrânia. Não é do Paquistão, é em China né? Como muitas luvas você vê por aí. Tem uma etiquetinha aqui escrito Finger Saver. Que indicando que é com proteções de dedos. Tá jóia? V-notezinho aqui. Olha aí. E já falei tudo pra vocês né? Tamanho 10 e tal. Vamos lá. Vamos calçar a luva aqui e ver como é que fica na mão. Bem, meu amigo Eduardo Braz gosta de dobrar aqui. Eu já não gosto de dobrar. Porque quando eu dobro, fica mais duro essa parte aqui. Porque aí fica dois panos pra abrir ó. Vou tentar abrir pra você ver como é que fica duro pra abrir. Então eu não gosto. Eu, particularmente não gosto. Mas vamos lá. Eu costumo calçar desse jeito aqui ó. Põe aqui mesmo. E vou puxando aqui. Com muito cuidado lógico né. Pode ver que aqui a costura é pra fora. Eles fizeram a costura pra dentro aqui. Eles não gostaram muito. Porque falaram que tava abrindo muito fácil. Mas eles reforçaram bem mais aqui a costura. Tá com duas costuras aqui. Mesmo assim aqui tem uma e aqui tem duas. Então quando eu vou puxar, puxa mais por aqui que tem duas costuras do que por aqui. Se abrir aqui, vai praticamente fazer um buraco na luva. Tá? Já calcei aqui praticamente a mão aqui. Agora é só ir puxando e colocando o dedo pra dentro. Bem, essa aqui como eu falei pra vocês. É finger save. Tem proteção de dedo. Fica muito arrochado. Essa aqui é um tamanho 10. Vou falar pra vocês. Galera, ficou grande na minha mão. Mas pra calçar é realmente bem difícil, tá? Ó. Vou puxar aqui pra dentro os dedos aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como é que ficou grande. Olha só. Como ficou grande tamanho 10. Olha isso. Ó. Não tem dedo aqui, ó. Tem só proteção de dedo aqui. Meu dedo tá praticamente um dedo. Pra baixo. Vou falar a verdade pra vocês. Tá muito grandona a número 10. Pra mim, que eu uso 9, 9,5 normalmente. O dedão não encosta. Também tá um dedo também. E ele é bem grandão, cara. Não gostei do dedão. Tá? Diferente da Predador que eu olhei aqui, que é essa daqui, ó. O dedo é bem mais fininho. Não dá pra perceber aí. O dedo é mais fino, né? Olha a distância aqui. Então, ou seja, eu não gostei muito, não. E pra fechar a mão, não é tão difícil. Mas como eu falei pra vocês, com proteção de dedo, tem que dar uma maciada nessas proteções que elas são bem duras pra fechar a mão. Não é de gomos que não dá tanta resistência. Mas realmente pra proteger a mão, pra fazer a defesa, dá muita proteção. Tá? Egonomia muito boa. Gripe. Vamos ver se tem gripe, né? Olha só. Tem gripe, mas com uma mão, eu falei pra vocês, olha o dedo mindinho. Como é que deixa a desejar nessa luva. Porque não tem tanto contato. Quando você vai aqui, você vê que arrasta, né? Olha lá. Você não pega por dentro ali, ó. No dedo indicador, mesma coisa, ó. Ele vira aqui. Não pega tanto no látex principal. No látex principal. Então, é uma luva realmente pras duas mãos, fazer defesa, fica bem legal. E muito bonita. Olha a palma estendida praticamente aqui. Não vai até no pulso aqui, né? Normalmente a palma estendida vem até aqui no antebraço. Essa não vai. Mas é muito legal fazer uma cama assim. Dá um encaixe bem legal ainda. Bem, vamos falar de preço, né, galera? Preço. Essa luva é vendida no Brasil em torno aí de R$ 700, R$ 750, porque dá pra ser de dedos. Na internet, você acha isso aqui a R$ 99,00 libras, esterlinas, mais o frete. Eu não tô achando essa luva pra comprar em lugar nenhum. Na Gowin não tem mais, tá? Então, eu achei que nesse site aqui, Gowkeeper Shopping, tá nesse preço aqui, ó. Tava a promoção, ó. Tava R$ 129,00. Agora caiu, mas também nem tem, tá? Já tá aqui, ó. Please, me registra pra poder ver preço e tal. Porque ela não tem mais no stock. Já tá esgotado simplesmente. E essa aqui é no tamanho 10, tá? Eu recomendo aí quem usa 9, comprar 9 mesmo. Até a vez um 8,5. Porque essa aqui realmente ficou bem grandona na minha mão. Diferente, diferentemente, dessa daqui que é 11 e parece 10. Inclusive, eu tô pensando muito em ficar com essa aqui pra mim. Porque, galera, gostei demais. Mas, realmente, esse corte gecko aqui, ó. Meio híbrido, né? Que embrulha os dedos. É muito bacana. Muito legal mesmo. Gosto muito. Vocês podem ver que é um gecko mesmo, né? Eles só aproveitam. Eles colocam esse látex aqui, igual o da palma no dorso aqui. Mas ele é todo costurado por dentro. Ele não é emendado, né? Você pode ver aqui que se você for olhar a luva mesmo em si. É só isso aqui. O gecko negativo com o frete aqui, ó. Seria a luva, seria isso. O gecko. Como eu gosto, né? Como eu já falei pra vocês que hoje, século 2021, poucas luvas estão aderindo aos cortes híbridos, né? Que tem dedo mindinho e indicador já com volta pro dorso. Muito melhor. Muito mais conforto. Muito mais contato com a bola. Isso é a minha opinião, tá bom? Obrigado mais ou menos. A gente vive até aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. É de graça. Você não paga nada. E ajuda muito o canal, né? Ajuda muito o YouTube a espalhar nossos vídeos por aí. Então, agradeço de coração você que tá deixando o like. Se você não deixou o like até agora, deixa o like aí. Põe esse dedão aí pra funcionar. É de graça mesmo. Não paga nada. E, cara, é o único dinheiro que vocês estão pagando aqui no canal. Pra gente tá voltando sempre com vídeos novos, né? Vídeos diferentes. Luvas novas. Vídeos de treinamento, de jogos, de frangos. Então, deixa aquele like aí pra gente poder ajudar o canal. E a gente poder voltar com novos vídeos, tá bom? Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. E tchau. Fui.